Fizemos um bom jogo, competimos, eu acho que isso é muito importante, pontuamos fora de casa, importante também, mas o que me deixou mais feliz foi novamente a entrega de todos, o envolvimento de todo o elenco, todo mundo se ajudando, se apoiando, acho que isso é muito importante. Sabíamos que jogar aqui seria muito difícil, mesmo quando a gente saiu atrás, mas nós não abaixamos a cabeça, continuamos lutando e jogando bola, tanto é que empatamos o jogo, e depois do empate veio a expulsão do adversário, o que deu superioridade numérica para nós, mas a vantagem a gente tinha que buscar, não basta ter um homem a mais, tem que achar vantagem, achamos, criamos, tentamos, finalizamos bastante no segundo tempo, só que teve um determinado momento que nosso time cansou, que é normal, ficamos muito com a bola, atacamos muito, sofremos muito contra-ataque, tivemos que correr para trás, para matar esses contra-ataques, então houve um desgaste, acabou que o jogo terminou 10 para 10, porque o Bessa acabou sentindo uma lesão e ficou no campo só para fazer número, então foi um grande jogo, uma grande partida, estão todos os atletas de parabéns, e eu tenho certeza que agora nos jogos em casa vão competir ainda mais para buscar essas vitórias, essas pontuações que a gente precisa para sair dessa situação.